Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar aqui, nesse vídeo, sobre o maior problema da pessoa não ter uma saúde equilibrada, não ter um estado emocional equilibrado, e vou falar o antídoto, o que fazer para poder resolver essa questão. O maior problema é coisa que eu mesmo passei, e até passo ainda, mas eu consigo fazer algo para poder vencer esse problema, que é a descrença. A descrença eu não estou dizendo aqui, falando nada sobre religião, não é isso. Mas a descrença do quê? Ah, não acredito nisso aí não. Ih, isso aí deve ser furado. Ah não, isso aí deve ser roubado, é alguém tentando me enganar. Então eu sempre fui muito assim, né? Só que aí é que tá, né? Igual o primeiro curso que eu fiz, em meados de 2003, mais ou menos, o primeiro curso relacionado a terapias, a me profissionalizar em terapias, era de reflexologia podal. Aí eu imaginava assim, mas como é que pode, né? Mexer no pé vai poder trazer alguma transformação na vida da pessoa, vai proporcionar saúde. Falei, ah, isso é loucura. Só que aí é que tá. Embora eu pensasse assim, eu usei o antídoto, né? Eu usei, nesse momento, o antídoto. Que é, eu vou tentar, né? Vou experimentar. Vou ver como é que é esse negócio, né? Como minha mãe me dizia, né? Como é que você vai saber se gosta de giló se não experimentar? Quem sabe você gosta? Quem sabe não seja bom pra você? Aí eu fiz, né? Eu falei, ah, vou lá experimentar. Vou fazer esse curso, então, de reflexologia. Meu cunhado e minha cunhada já eram terapeutas nessa técnica. Eu falei, ah, vou lá experimentar. E não é que foi um divisor de águas na minha vida, porque lá, além de ensinar as técnicas, havia um processo de transformação ali, né? No curso. Foi simplesmente maravilhoso, assim, pra minha vida. E é ali que eu descobri que, realmente, eu tinha que trabalhar com terapias. E, além de me ajudar, né? Ajudar outras pessoas com isso. Foi, assim, um divisor de águas, realmente. E aí, é... É aí que entra a questão do experimentar, né? Ah, não confio, não acredito muito nisso. Mas eu vou experimentar. Vou tentar. Quem sabe isso funciona. Eu sempre fui muito desconfiado, mas eu sempre usei esse antídoto. Vou tentar. Vou experimentar. Se não for bom, paciência. Não foi bom, pelo menos eu tive uma experiência, né? Eu conheço isso aí. Sei que não é bom. Mas se for bom, eu posso me beneficiar muito com isso. Foi aí que, assim, hoje, sou quem sou. Eu tenho saúde, tenho uma saúde emocional relativamente equilibrada. Então, é... Tudo porque eu venci essa descrença com o tentar. E é aqui que eu faço esse convite pra você. Tente, busque. Busque coisas novas. Se você não tá bem em alguma área da sua vida, busque coisas novas. Busque conhecer coisas novas. Métodos, técnicas. É... Sei lá. Uma... Uma caminhada. Faça qualquer coisa que, diferente do que você já faz, experimenta. E o experimentar não é assim. É... Fiz cinco minutos e já era, né? Ah, isso não funciona. É... Dê um tempo pra você, sabe? Um mês, 21 dias. Porque eu acho que é aí que começa a transformação, né? E sim funcionar. Você pode se beneficiar muito com isso. Então, aqui fica a minha dica. Mesmo que você não acredite, tente. Tente por um tempo. Pelo menos por 21 dias. Depois você me fala o resultado.